Agora, olha bem, coloca aí pra mim Gênesis 22, 12 Levanta a mão e grita forte, agora sei O diabo ouviu, vamos lá Agora sei Então Deus disse a Abraão Não estendas a mão sobre o teu filho Isaac Isaac, acho que é com S, viu? E nada lhe faças, pois agora sei Que me amas e que teme o meu nome Porquanto não me negaste o teu único filho A quem tu amas de verdade Irmãos, é uma coisa impressionante Ninguém prova a Deus que você ama a Deus orando Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a Deus dizer assim Você que orou 40 dias, 3 horas da madrugada Você provou, agora sei que você me ama Você nunca vai ler isso na Bíblia Ninguém prova o amor e o temor a Deus Cantando um hino de louvor Jejuando O único momento Que você prova Que você ama a Deus de verdade Que você teme o nome dele É quando você Vem no altar entregar o seu sacrifício Olha que coisa impressionante Abraão Ele estava lá na tenda Na sua tenda E Deus visita ele e fala assim Abraão Pega o teu único filho A quem tu amas de verdade Isaac E leva ele no monte Moriá Coloca ele sobre o altar do sacrifício Pega um machado Pica ele Derrama o sangue dele E prova pra mim que você me ama A Bíblia diz que Abraão Ele Sobe para o monte Moriá Isaac carregava um fecho de lenha nas costas O cutelo E o fogo Isaac dizia assim Pai Abraão Eis a lenha O fogo e o cutelo Mas aonde está o cordeiro para o sacrifício Aí Abraão dizia Deus proverá para si o cordeiro Deus proverá Abraão não tinha um cordeiro O cordeiro era Isaac Que seria sacrificado Aí quando chegou lá no monte Moriá Que um dia você vai lá em Jerusalém Abraão Ele pegou Construiu um altar de pedra Isaac até ajudou Isaac não sabia que ele seria colocado ali Sobre o altar Quando aquele altar estava pronto Abraão pega Isaac Forte Pai 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 Deus falou assim Abraão Tira o seu filho E coloca o meu filho Representado pelo cordeiro Ali Deus estava provando Se existia algum homem Que seria capaz de dar o seu único filho Por amor a ele Para que ele pudesse também Dar o seu único filho por amor ao homem Então quando ele Abraão Ele tira Isaac E coloca o cordeiro Naquele momento Que ele derrama Ele encharca o altar Com o sangue do cordeiro Que representava o sangue de Jesus Naquele momento Deus disse assim Abraão Agora sei Que você me ama de verdade Que você teme o meu nome Porque tu não me negaste o teu único filho A quem tu amas de verdade Então O único momento na Bíblia Que Deus Que o homem convence a Deus Que ele ama a Deus É quando ele é fiel no seu dízimo E na sua oferta Procura na Bíblia Algum momento que Deus falou assim Oh você ora muito Você provou que me ama Jejua Lê Bíblia Canta louvores Mas quando você vem no altar Entregar o seu dízimo O seu sacrifício O seu cordeiro Você vai ouvir Deus dizer Agora sei Você vai ouvir Deus dizer Agora sei Dá um grito Vai dizer Agora sei Que você me ama de verdade Então é um momento Muito importante Muito importante Agora Se você perguntar pra mim Por que que Abraão Teve a coragem De pegar o seu único filho E levar para o Monte Moriá Sacrificar Porque os olhos de Abraão Não estavam fixados No sacrifício Estavam fixados Numa promessa Que ele seria pai De milhares Pai de milhares Deus disse Por causa do teu sacrifício A sua descendência Será como as estrelas Dos céus E como as areias Do mar Então Levanta a sua mão E diz assim Agora sei Agora sei O diabo ouvi Vamos lá Agora sei Essa foi a palavra Que Deus disse Abraão Do monte Moriá Você pode dar Glória a Deus aí Amém 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 Tchau, tchau.